O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, e apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar e indubentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, e desperta-te. Sou em Cristo, o filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transformas estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, Nem estou de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, Eu não preciso provar nada a ninguém, Porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, Único ser reincriado, Único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onde presente, onde sendo onipotente, Único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo Do julgo dos falsos religiosos, Dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, Por isso deixo livres os heres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram E são meus filhos, Dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, É porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim, Alguma coisa, Ou ato aparentemente factoso, É injustificável, Ou ele não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, Porque sou puro, E vim sem livre arbítrio a este mundo, Só para executar a vontade do ser supremo e perfeito Que me reenviou. E quando usai julgar-me, Estarei sendo julgado por ele, Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, Vós que me escutais, Porque se vos falo, Que escuto do meu Pai, Que é em mim, Que a paz seja com todos. Aos meus filhos que me acompanham, Todos os sábados, Nesse horário, Devo lembrar de novo, Que eu tenho, Por ordem do meu Senhor e meu Deus, Meu Pai, A proceder com a dissertação, Para aqueles que estão, Estão pela primeira vez me ouvindo, Me vendo, Então eu tenho ordem dele de continuar. Então os meus filhos, Que me amam, Que já aprenderam a amar, A minha forma de ser, E do meu Pai, Eles compreenderão, Que é pelos outros. Que um dia, Algum de vocês já esteve na minha presença, Ou já me ouviu, E também foi importante, Que eu dissesse o que disse, Inclusive, Como eu disse, Às vezes eu também esqueço, Até de falar, Até esqueço de falar, Que eu tinha que incluir, Na minha dissertação, Uma explicaçãozinha, Sobre Mateus 24, Versículos 5 e 24, Que eu disse, Há dois mil anos, Orai e vigiai, Que ninguém vos engane, Falsos cristos, Falsos profetas, Virão em meu nome, Farão prodígios, Enganarão muitos, Até os eleitos, Se possível fosse, E eles vieram em meu nome, Antigo Jesus, Compraram cadeia de previsão, Construem templos faraônicos, Tudo, Usaram em meu nome, Antigo Jesus, Para enganar o meu povo, E surrupiar, 10% de seus salários, Então, Eis que meu Pai me mandou, Um nome novo, Para cumprir o que está em Apocalipse, Capítulo 3, Versículo 12, Meu nome novo, Que é o nome que eu paguei, Com meu sangue na cruz, Inri, I-N-R-I, Inri, O nome que Pilatos escreveu, Acima de minha cabeça, Quando eu agonizava na cruz, Quando cusfiam no meu rosto, Quando me humilhavam, Quando se cumpriam as escrituras, Inri, É o nome que custou, Para o seu sangue, Guardai-o, Em vossas cabeças, Sereis fortes e felizes, Meus filhos, Meu coração bate forte, De amor, Por todos vós, Então, Eu às vezes esqueço de falar, Sobre esse, Mateus 24, Versículo 5 e 24, Eu tenho que fazer, Sempre o ser humano lembrar, Que eu avisei, Que eu disse que eles viriam, E eu, Ah, Ligas de passagem, Quero também lembrar, Que na luz de meu Pai, Que é em mim, Eu os amo também, Porque eu amo todas as criaturas, Que se movem sobre a terra, Na luz de meu Pai, Porque eles também fazem o papel deles, Eles fazem o papel de, Separar o joio do trigo, Daí quando, Quem segue eles, Para mim, É ótimo, Porque daí eu já sei, Que esses não são os meus, Esses não esperaram, Esses não oraram, Não vigiaram, Esses são do lado de lá, E os meus, Vêm para o lado de cá, Tenham todos a minha paz, Minhas filhas, Enquanto que não tem pergunta, O senhor não gostaria de falar da revista? Justamente, Vou falar, Hum, Hum, Você está nas bancas agora, A revista Época, No final da história dela, Não, No final da história dela, Dá para ver, Olha só, Absurdo, Hino, Que ele mostrou na sua revista, Olha só, Como o seguroso e tudo, Mas, Eu estou mostrando, Porque no final, Dá para ver uma coisa, Muito interessante no final da sua revista, Dessa matéria, No final também, Explicaram, Que eles estão construindo, Esses templos, Paraônicos, Pensando que vão lotar, Esse templo, Que cabe 100 mil pessoas, Num templo desse, Não imagine, Acontece, Meus filhos, Que na mesma matéria, No final da matéria, Está escrito, Que os Estados Unidos, De onde foram, Exportar, Importar, Essas, Essas, Carismático, Todas essas religiões, Lá, Já não estão mais, Construindo, Construindo, Templos grandes, Adivinem, Por que, Meus filhos, Que os templos, Estão ficando vazios, Porque o povo, Está começando, A conhecer, A buscar, As informações, Na net, Então, Esses enormes, Tem que estar, Sendo construídos, Em São Paulo, Um, Um que, Cabe, 100 milhões, 100 mil pessoas, E outro, E outro do, Eu não vou nem citar, O nome do programa, Mas está lá, Um a 150, Pois é, E o que eles vão arranjar, Tanto que vergonha, Vai ser para eles, Quando isso forem, O primeiro dia, Da inauguração, Pode encher de curiosos, Mas o que eu quero ver, Depois, No dia a dia, Como é que vai ser, Quando os jornalistas, Começarem a mostrar, Que está vazio, Que eles constroem, Esses enormes, Enormes templos, Com arquiteturas, Para preencher o vácuo, Da ausência, Do filho de Deus, É, Então gostei, Olha bem, Então mostrei essa revista, Porque eu li a matéria, E vi que no final, Está a mensagem, Que eles não entenderam, No finalzinho, A mensagem diz assim, Que nos Estados Unidos, Já não se constroem, Esses templos, Isso é coisa do passado, A fila andou, Meus filhinhos, E os jovens de hoje, Não querem mais saber, De ir na igreja, Aqueles que me levam em conta, Aprenderam a realizar em casa, No quarto com a porta fechada, E os outros vão para a net, Vão fazer, Participar das redes sociais, Etc, Com os meus filhos, Eu continuo com o mesmo discurso, De há dois mil anos, Tu, quando orares, Entra no teu quarto, Fechada a porta, A hora do teu pai celeste, Em segredo, Ele vê o que se passa, E te abençoa, Mateus 6, Versículo 6, Eu disse, Mateus 6, Versículo 6, Enquanto que os fariseus, Vão por enquanto ainda, Nos templos, Mas hoje em dia, Por exemplo, Nem todo mundo gosta, De sair de casa de noite, Né meus filhinhos, As coisas não estão tão fáceis, Assim, Então a solução é, A net, E esses que estão construindo, E quando eles começaram a construção, Esses templos, É bom lembrar, Há uns 10, 15 anos atrás, O dinheiro investido, Em elefantes brancos, Aliás, Não é nem elefante, É uma manada de elefantes brancos, Não é um só, É uma manada de nome, Elefantes brancos, Tudo conglomerado num só, Que é, Esses templos que estão sendo construídos, O tempo mostrará, Que eu estou falando a verdade, Quando eles forem inaugurados, Depois do dia a dia, Já convido, Desde já os jornalistas, Fazer uma visitinha lá depois, Para ver, Como eles estarão vazios, Aliás, Eles devem saber disso também, Porque já estão tentando, Se expor, Fazer alguma coisa, Porque eles investiram no lugar errado, Inclusive nesse outro, Tempo que agora eu lembrei, Que era da igreja, Do pedir mais cedo, Estão tendo que indenizar, Veja bem, Um conglomerado de um edifício, Comprar os apartamentos, Cada um pagando trezentos e poucos mil reais, Que só pode concluir a construção, Quando comprar todos os apartamentos, Estão tentando enxotar, Pode ver na matéria, Enxotar os moradores, E daí já compraram uns trinta ou quarenta apartamentos, E aqueles eles não pagam condomínio, Que é para obrigar, Agora tem só um elevador funcionando, Olha bem, Segundo a matéria, Para obrigar os moradores, A vender, Para sair de lá, Teve o depoimento de uma mulher, Que diz que gosta de morar, Ela não quer sair, E olha como é que fica, Eu estou falando tudo isso, Para fazer uma análise, Quem vê essa revista, Olha bem, Eu fazendo propaganda, Dessa revista, Mas não é assim, É que os meus filhos, Que porventura sejam assinados, Ou que vão ver essa matéria, Vão compreender a mensagem final lá, Onde cumpre-se aquilo que eu disse a dois mil anos, Que não é em templo, Que o Filho de Deus ia aparecer, A dois mil anos, Eu disse que a Nova Jerusalém, Não ia ter um templo de Cristo, E sim, Cristo, Eu sou Cristo, E eu estou aqui na Nova Jerusalém, No Apocalipse 21, E também que o ensinado, Reitera uma vez mais, Eu falei uma vez mais, Que é para ficar bem na cabeça de todo mundo, Mateus capítulo 6, Versículo 6, Tenham todas a minha paz, Vamos ver o que tem aí, Golias Gigante, Inri, Boa noite, Ao lhe ver nos debates na TV, Me deparei com a seguinte afirmação, Acerca do seu passado, É verdade que já foi intitulado, Como Yuri de Nostradamus? Eis uma boa pergunta, Uma ótima pergunta, Para todos que estão me ouvindo, Que um dia vão ouvir falar isto, Que o grande mistério, Que foi revelado lá em Santiago, Do Chile, Veja bem, Yuri, Já expliquei na minha literatura, Está bem explícito, Que a segunda letra, O senhor disse, Meu pai, Que está no sentido contrário, Todos que já leram, Se não leram, Podem ir lá, Na, Ir, Onde estão chegando agora, Onde está escrito, Que meu nome, Meu pai revelou lá em Santiago, Que a segunda letra está no sentido contrário, Mas no dia seguinte da revelação, Então veio lá, O Alamiro Tapia, Que foi o homem, Que comprou minha primeira túnica, Que pagou o tecido da minha primeira túnica, Era um cidadão de uns 65, 70 anos na época, E ele veio lá e disse assim, No Instituto Vilha Sana, Onde estava repousando, Depois que fiz o jejum, Então estava lá, Tinha um painel na entrada do Instituto, Onde está o nome dos hostes, E lá no meio do nome dos hostes, Estava Yuri de Nostradamus, Que ela acabou de falar agora, Aí ele falou para mim assim, Quando eu falo isso para mim, Meu pai revelou, Que meu nome estava com a segunda letra, No sentido contrário, Então portanto não é, Se tu sabes disso, Eu disse Alamiro Tapia, Então é porque Deus te revelou, Mas o senhor não me revelou só isso, Disse Alamiro Tapia, Então para mim, Como assim? Ele disse assim, O teu sobrenome, Também tem significado, Porque esse sobrenome foi dado, Em Campo Grande, Lá na TV Morena, Em Campo Grande, Em 71, Que disseram que eu, Para minha apresentação de televisão, Tinha que ter um sobrenome, Então o Gaspar, Que era diretor da TV Morena, Na época, Mandou que agregassem esse sobrenome, Ele até disse assim, Yuri Nostradamus, Diz assim, Não, então se coloque, Então coloque de, De, Nostradamus, Yuri de Nostradamus, Daí o Alamiro Tapia, Diz para mim o seguinte, Coisa muito incrível, Que ele me falou naquele momento, Que eu também, Então fiquei sabendo, Que até então, Eu não sabia, Que de Nostradamus, Significa, Yuri, Inri, E de Nostradamus, Significa, De Notre Dame, Em francês, Nostradamus, Em latim, Em português, De Nossa Senhora, Aquele que todos, Sabem, Que veio do ventre, Daquele que é chamado, Nossa Senhora, Diz o Alamiro Tapia, Interessante, Foi uma revelação assim, Aí compreendi, Por que, Até o jejum, Eu usava esse nome, Quer dizer, Que eu estava com o meu nome, In, Yuri, Com o N, Em contrário, Estava escondido, O significado do meu nome, Pelo nome de qualquer um, Dos que me ouvem, E muda uma letra, De cabeça para baixo, Para ver se, Dá alguma coisa, Não dá, Entende, Essa é a parte mais fantástica, Qualquer nome, Se você muda o N, No sentido contrário, Não vai dar, Uma coisa significativa, Como deu em mim, Que é, Inri, E daí ele disse para mim, Que era, Que ele olhou bem, Quando viu, Entrando lá no painel, Do Instituto Vilhaçana, Ele disse, Olha, Eu vi o teu nome, Deus me mostrou, Que ele, Também tem esse significado, Que, Aí que eu fiquei sabendo, Através dele, Que Notre Dame, Quer dizer, Notre Dame, Como tem aquela catedral em Paris, Que é, Catedral de Notre Dame, E, Quer dizer, Em latim, Notre Dame, Notre Dame, Em português, Nossa Senhora, Quer dizer, Ele disse, Em suas palavras, O nome do Tapa, Que Deus o tenha, Aquele que veio, Do ventre, Daquela, Que, O povo conhece, Como Nossa Senhora, Tá, Explicar, Então, Agora, Quem quiser, Espero que ele compreender, Se ele compreendeu, Minha explicação, Por favor, Que ele, Explica aí, Que tem todas a minha parte, Que ele responde, Pop Degas, Inri, Você acredita em paranormalidade? Qualquer pessoa, Pode entortar garfos, Com a força da mente? Interessante, Eu não sabia, Que pop falava, Mas tudo bem, Porque nós temos, Uma ave aqui, Bela, Que chama pop, Mas agora, Que esse é outro pop, Bom, Força da mente, Repita a pergunta, É que me chamou, Muitas vezes, É um pop, Né? Inri, Você acredita em paranormalidade? Qualquer pessoa, Pode entortar garfos, Com a força da mente? Não, Qualquer pessoa, Não pode fazer, Qualquer coisa, Mas, Algumas pessoas, Podem fazer, Alguma coisa, Que os outros, Não fazem, Isso está, Previsto, No contexto, Da lei, Da igualdade, Que consiste, Eternamente, Tão somente, Em distribuir-se, Desigualmente, A desiguais, Na medida, Em que se desiguaram, Então, Deus deu poderes, Para uma pessoa, Outros poderes, Para outra, Vai entortar garfo, Com a força da mente? Eu vi aqui no Brasil, Nos anos 70, Uri Geller, Que veio lá de Israel, Que era um mágico, Fabuloso, Mas, Todo mundo ficou sabendo, Que ele era um mágico, Um artista, Que fazia esses fenômenos, Quando todo mundo pensava, Igual que ele, Que o garfo ia entortar, E depois, Entortava, Isso era uma magia, Um truque de mágica, Que ele tinha, Dizia que o relógio ia parar, Essas coisas todas, Assim como tem, O escrevedo lá, Que enfia uma agulha, Sabe, Os faquires, São artes de ilusionismo, Entende? Agora, O poder da mente, É uma outra coisa, O poder da mente, É uma questão, Uma coisa inquestionável, É uma realidade, E está conectado, Está atrelado, Ao poder do cosmos, Que para ele, O senhor pode te dar poder, Sim, Para fazer coisas, Eu sei de casos, De pessoas, Que puxam, Com o corpo dela, Puxa, Aí, A mente e o corpo, Um veículo, Um trator, Etc, Eu já vi, Coisas assim, Se alguém procura, Não é capaz, Até de encontrar, Essas experiências, Que já foram feitas, Na prática, Agora, Entortar um garfo, Com a força da mente, Eu não vi, Até agora, Assim, Na prática, Eu não sei, Qual seria o lucro, Que alguém teria, Em estragar um garfo, Que não ia ser mais útil, Depois de entortar, Eu não sei, Se isso teria alguma validade, Pelo menos para mim, Não, Os meus garfos, Não quero que ninguém entorte, Eles aqui, Que eu uso para, Me alimentar, Então agora, Pode ser, Eu não vi, Não posso opinar, Eu preciso ver, Com os meus olhos, A pessoa tem vindo, A minha presença, E dizer assim, Eu sou poderoso, Com o poder da minha mente, Eu vou entortar esse garfo, Eu quero ver, Com os meus olhos, Daí se ela fizer, Eu digo, É verdade, Eu ainda sou nesse particular, Que pago para ver, Né meus filhos? E vocês devem ser assim também, Viu meus filhos? Acreditar só naquilo, Que é possível, Viável, Eu, Não vi ainda, Tá? Então, Tenho todos a minha paz, Golias, Inri, Existe inferno, Ou é conversa de crente chato? Golias, É interessante, Sabe meus filhos, O inferno, Preste bem atenção, É na cabeça de alguém, Que encontra um crente chato, Que fica atormentado, Se tu deixa ele te atormentar, Tua cabeça vira um inferno, Então o negócio, É não perder tempo com eles, Com esses fariseus, Que se dizem crentes, Tá? Vocês vêm te azucrinar, Querer inculcar na tua cabeça, Alguma ideia, Se tu deixar, Tua cabeça vira um inferno, Em resumo, O inferno, É a cabeça de qualquer pessoa, Que está, Fora, Dos parâmetros, Da lei, Cósmica, Da lei de Deus, Aí a cabeça vira, O inferno, Quando a pessoa está, Com a consciência pesada, Que cometeu algum delito, Que, Pode ser apanhada a qualquer momento, Pela polícia, Ou alguém que cometeu alguma, Fez alguma coisa, Que foge, Que ela perdeu o controle, E foge, Daquilo que ela, Considera, Normal, Daí a cabeça vira, No inferno, E aproveito, Eu ensejo, Para dizer a todos, Os que me ouvem, O que é pecado, Que às vezes, Você não tem alguém, Que ainda não sabe, O que é pecado, Meus filhos, Pecado é tudo o que fizeres, Que faz mal a ti, Ou a outrem, Tudo o que fizeres, Que não faz mal a ti, Nem aos outros, Não é pecado, Mesmo que o padreco, Diga, Não, Não, Só é pecado, É tudo o que fizeres, Que faz mal para ti, Ou aos outros, Então, Dentro do tribunal, Da tua consciência, Tem um juiz de plantar, Que vai te mostrar, Entre o bem, E o mal, Agora não penses, Que tu pode fumar, Por exemplo, Isoladamente, Daí não faz mal para ninguém, Não é pecado, É pecado, Porque faz mal para ti, Vai fazer mal para ti, Ambicionar o alheio, É pecado, Porque faz mal para aquele, Que ambiciona, E até um pouquinho, De mal para aquele, Que é vítima da inveja, Não, Mas aquele acaba, Só por causa do poder de Deus, Ele está imune, Faz mal para quem inveja, Roubar, É pecado, Porque daí tu fica com a tua consciência, Pesada, É, Se tens consciência, E também porque, Prejudicas aquele, Que foi tua vítima, Enfim, É uma infinidade de coisas, Chegaram, Essas coisas aí, É pecado, Faz mal para quem, Cheira, Né meu filhinho, É, Faz mal, Então é melhor, Ficar longe, Dessas coisas, Né meu filhinho, Tenham todos, A minha paz, Pop, Inri, Quando você morrer, Quem ficará no seu lugar? Bom, Em primeiro lugar, Quem faz o Sassi Perú, Não vai ver esse dia, Primeira coisa, Quero deixar isso bem claro, Para todos, Né, Todas as pessoas, Estão preocupadas com isso, Agora, Eu vou ficar aqui, Cumprindo minha missão, Há algumas décadas, De acordo, Com o prognóstico, Doutor Renato Maia, Que é um eminente, Gereatra daqui, Né, Diz assim, Ah, Depois de um monte, Exame laboratório, Tu tens algumas décadas, Para cumprir tua missão, Né, Então eu, Esse é o diagnóstico da ciência, Agora, Eu particularmente, Quero dizer que a Sousa, Quando foi fundada já, Em 28 de fevereiro de 82, Esse ano ela vai fazer 30 anos, Já está previsto nos estatutos, Que, Como é que vai haver uma hierarquia, Não tem, Não existe esse, Ficar no meu lugar, No meu lugar, Ninguém vai ficar, Porque eu não vou morrer, Vou apenas desencarnar, Vou deixar esse meu corpo físico aqui, Devolvê-lo para minha mãe terra, E vou para o infinito, Mas de onde eu estiver, Os que estiverem aqui, Cuidando da casa do meu pai, Estarão sempre orientados, Instruídos, Como está no estatuto, Está previsto no estatuto, Que eu vou continuar, Instruindo os meus filhos, Que vão ficar aqui, Cuidando da casa do meu pai, É uma pena que aqueles, Que se preocupam com isso, Não vão poder ver esse dia, Porque vai ser um dia, Muito interessante, Para mim, Que eu terei, Terminar a minha missão, Aqui na terra, Mas todas aquelas, Eu tenho um constrangimento, Em dizer, Quando me fazem a pergunta, Que o meu pai, Diz que, Aqueles que, Pensam, Querem se livrar de mim, Ele disse que, Não vão poder ver, O meu pai disse isso, E eu sei, Que o que ele disse, Se cumpre, Teve alguns já, Que queriam, Ver minha caveira, E se tornaram caveira, Meus filhos, É, Tem alguns, Que estão até na média, Para quem quiser ver, Está lá, Para quem quiser ver, Gigante, Irre, Gostaria de saber, Qual o significado, Da pirâmide maçom, E do olho, Que tudo vê, Que está no encosto, Do seu trono, De novo, Alguém está achando, Que, Que eu, Pequei, O olho, De alguém, Não, Aquilo ali, É o olho, Da santíssima trindade, Qualquer semelhança, Com qualquer instituição, Esotérica, É mera coincidência, Porque eu sou, Mais antigo, Que todos, Ninguém é obrigado a crer, Mas eu sou, Mais antigo, De todos, Então, Meu pai disse, Que se alguém, Usa algum símbolo, Parecido com aquele, Que ele, Ordenou que eu colocasse, No reino dele, No trono dele, Que aquele trono, Meu pai, Não é meu, Como está previsto na Bíblia, Ele que mandou, Estabelecer o trono ali, E ele diz, Que eu devo usá-lo, Quando estou lá, Tanto é que os discípulos, Sabem disso, Quando eu vou lá, Assumir o trono, Eu antes invoco o Senhor, Para que ele, Esteja, De acordo com a minha, Subida lá, Que é uma ordem, Dele, Foi ele que, Esse trono foi, Para aqueles que não sabem, Que fizeram essa pergunta, Quer deixar claro, Que ele foi estabelecido, Lá em Belém, No Pará, Lá dentro da catedral de Belém, Aquelas pessoas, Que ainda não sabem a história, Vejam na neta aí, Na minha página, Em Riquíssimo, Por Dórico, No BR, Tem exposto todas as fotos, Da Revolução de Belém, Onde está lá, É bem claro, A hora que o padre, Jogou uma cadeira, Tentando me derrubar no altar, Meu pai disse, Tome-a, E transforme-a, Em trono, Disse o Senhor, Legitimando o trono, Que depois haverá, Na minha casa, Disse o Senhor, Se essa aqui não é minha casa, Minha casa é tua casa, Essa é a casa, De idolatria, Então, Leiam lá, Vejam, Enrique, Que esposa, Quando ela tem as fotos expostas, Está ou não está exposto lá? Está ali? Está lá? Então está, Está lá exposto, Então as pessoas podem olhar, E ver a cadeira, Jogar, Que o meu pai mandou eu sentar nela, Transformando-a em trono, Para legitimar este trono, Que está aqui no altar da Casa Senhor, Aqui na Nova Jesusalém, Aqui em Brasília, A cidade que o Senhor me deu, Para concluir a consolidação do reino dele, Pessoal, Vamos para um breve intervalo, Já voltamos, Voltando às perguntas, Pessoal, Manzano, Quando será o fim dos tempos? Espera um pouquinho, Antes de responder essa pergunta, Quero voltar ao assunto pirâmide, Porque sempre alguém vai fazer essa pergunta, Então eu quero que as discípulas disseram, Que tem um link lá, Onde explica tudo, Sobre o trono, Sobre o trono do Senhor, Sobre o altar, Então como é o nome, Passe o link para entrar, Ah, se não é que é passada no chat, Está no henricris.net, Henricris.net? É a mesma história, Aham, Então está no henricris.net, Por enquanto não está no henricris.org, Está, Henricris.net, Meus filhos, Lá tem um link, Onde explica tudo, Ela vai passar lá, Simbos do trono, Isso, Tudo, Então lá, Pergunte então, Manzano, Quando será o fim dos tempos? Manzano, Como diz bem o título, Fim dos tempos, Então não pode ter um quando, Não é meu filhinho? Fim dos tempos, Não pode ter uma data, Eu já disse anteriormente, Não pode ser daqui uma semana, Um mês, Daqui um ano, Daqui cem anos, Não tem, Isso é uma coisa que, Só o pai sabe, Nem os anjos sabem, Nem o filho do homem, Querem saber, Nem quero saber, Porque já é muito, Peso demais sobre mim, Eu saber as coisas, Que já o Senhor me revelou, Sobre a colusão nuclear, Sobre o fim deste mundo caótico, Agora o fim dos tempos, Deixando para bem depois, Lá não sei quantos mil anos, Que daí o sol vai dar uma aquecida, Por aqui, Então as coisas assim, Não posso agora, Responder para isso, Não estou, Fugindo da tua pergunta, Sabe meu filho, Só que eu não posso responder, Uma coisa que não, Não venha, Digamos assim, Fazer parte do contexto, Da nossa vida, Contemporânea, Né meu filho, Essa é a realidade, Bom, Se eu soubesse, Eu te diria, Agora, Fala na revista, Mostra aí, A revista que fizeram a matéria, Deus escreve direito, Mesmo que for linhas tortas, A revista, Que fizeram a matéria, Mais séria, Sobre mim até hoje, É uma revista, Especialista em tatuagem, E até, No obstante, Fizeram a matéria séria, Tudo com sinceridade, Honestidade, Da parte do jornalista, Né? Acabou, Não, Acabou, Tem mais um, Não é? Tem minutos, Tá bem, Então, Bem, Né, 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 No nome da revista, Como é que é? Basta lá, Rai, Rai, Incríveis, Como é que é o, A gente vai colocar PDF no site, Não sei se isso é um prato de comida, PDF no tempo, Porque, no tempo da minha juventude, Ele tinha PF, Que era o prato feito, Né? É depois do avião, Agora ele saia o PDF, Quer dizer, O prato, Depois feito, Depois de feito, Depois de feito, Prato de feito, Então, Não, Lembra da minha juventude, Às vezes, Comia as pressas, Um PF, Né? Prato feito, Às vezes, Ele dizia assim, Que eu podia até fazer assim, Era um long play, Chamar também de long play, É, É, Na minha juventude, Chegar no restaurante, Me dá um long play, Né? Me dá um PF, PF, É um restaurante popular, Minhas filhas, Não estou falando de restaurante, Daqueles que tem que pagar o sorriso do garçom, Não, Estou falando de restaurante popular, É, Fica a vontade. Golias, Inri, Por que você anda com as vestes, Que as pessoas usam, Há cerca de dois mil anos atrás, Será que Deus se preocupa com roupa? Sabe que eu estou começando a perceber, Que esse Golias, Ele é, Ele é sapiente, Ele sabe fazer perguntas, Golias, Será que é aquele um, Que ele vai estilizar, Ele é sapiente, Ele faz perguntas inteligentes, Porque veja bem, Essa pergunta aí, Bem acalhada, É uma pergunta diferente, Que eu posso ajudar, Muitas pessoas a me compreender, Como ele deve ter visto, No início da minha dissertação, Onde eu explico, Que eu me apresento, Vestido assim, Que exalma de mim, Mas eu continuo igual, Porque eu recebo, Meu pai, Não é que ele se preocupa com roupa, Meu pai, Não, Ele se preocupa em que se cumpre, Tudo que o filho do homem fala, Ele exige de mim, Que eu fale, Cumpra o que eu falei, Há dois mil anos, E há dois mil anos, Como eu não podia explicar, Sobre a minha volta, Como é que eu ia voltar assim, Daí eu vou voltar, Eu tenho que explicar, Meio metaforicamente, Então em Mateus, Capítulo 16, Versículo 7, João, 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 Obrigado, Obrigado pela coleção, O João, Capítulo 16, Versículo 7, Até 16, É que eu falei do Mateus, Ainda há pouco, Ele vem me, Então lá está escrito, Olha bem o texto que está lá, Que aí conceda a minha vestimenta, Por que que eu fui obrigado, A assumir minhas vestes de outrora, Está escrito assim, Eu vou para o Pai, Um pouco me vereis, Eu disse aos discípulos na época, Outro pouco não me vereis pois, Porque eu vou para o Pai, Se eu não fosse para o Pai, Não poderia preparar lugar para vós, Vou para o Pai, Mas vou-lo enviarei, Enviarei o Espírito de verdade, E que quando Ele vier, O Consolador, O Espírito de verdade, Quando Ele vier, Ele me glorificará, Porque receberá do que é meu, Tudo que o Pai tem é meu, Eu disse, Por isso eu lhes disse, Que Ele receberá do que é meu, E vos anunciará, As coisas que haverão de vir, Então quando eu percorri a América Latina e Torre, Depois do jejum, Cada vez que, Eu quero ainda salientar um detalhe, Sobre a minha vestimenta, Não esqueça que eu tenho que falar da sandália, Cada vez que eu chegava em qualquer lugar, Em qualquer cidade, Em qualquer país, Eu queria me apresentar assim, Não foi fácil, No início foi muito difícil, Meus filhos, Já que ele perguntou, Agora para entender, Que eu estou obedecendo o Senhor, Então agora eu vou explicar, Aproveitar essa, Essa pergunta para ele, Para explicar para todos esses, Filhos benditos, Que estão me ouvindo, Por que tem o meu vestimento, Por que eu sou obrigado, A usar sempre, A minha vestimenta, É uma coisa muito chocante, Para mim, Foi muito chocante, A princípio, Alamiro Tapia, Como falei no início do programa, Me deu a primeira túnica, A Berta Segura Sánchez, Fez a minha primeira túnica, E quando ela fez a minha primeira túnica, Que era uma professora, De filosofia, Aposentada, E ela, Lacrimijou sobre a minha túnica, Dizendo que maestro, Ela falava em espanhol, Que eu sinto, Eu não sou costureira, Mas sinto que eu é étio, Uma túnica, Para vós, Anteriormente, E daí, Ela, Com essas palavras, Ela já me deu, Mais poder, Mais força, Para vestir a túnica, Isso antes, Na véspera do jejum, Que ela me chamava demais, Porque eu ensinava, Uma filosofia, De liberdade consciencial, Mas só que eu ainda não, Sabia quem eu era, Aí eu fui, Com essa túnica, Que ela derramou lágrimas, Sobre ela, Para o jejum, Aí quando eu saí do jejum, Para aqueles que não conhecem, Minha literatura, Podem procurar lá, Que eu tive lá no jejum, Um acidente, Quando eu recebi a ordem, Para levantar, E não sabia, Que quando se está jejum, Não pode levantar, De supetão, Levantei, E caí, E minhas mãos, Não me ampararam, Caí assim, Foi quando o senhor, Me revelou, O meu nome, O significado do meu nome, E também me revelou, Quem sou, E quem ele era, Ele disse, Eu sou o Deus de Abraão, De Isaac e de Jacob, Eu sou o teu senhor e Deus, E tu és meu filho, O mesmo que crucificaram, E o sangue é necessário, Ele disse, Que quebrei o nariz, Do que caí, As dores são necessárias, Para que tu recordes, Que tu és, Aquele que foi crucificado, E que o sangue é o mesmo, Que derramás, Era a cruz, Disse o senhor, Daí, Quando eu, Fui me recuperar, Fui me convalecer, Lá no Instituto Vilha Sana, Quem quiser pode olhar, Até recentemente, Fui lá e fiz um pequeno, Fizeram um pequeno filmezinho, Onde estava, No Instituto Vilha Sana, Onde eu convaleci, Aí quando eu estava, Convalescendo, Lá no Instituto Vilha Sana, Anticipa, Depois pode botar o link, Do coisa para eles verem, Se não é, Está vendo lá, Então daí, O Patrício Varela, Que era o jornalista, Amigo do coração, Que Deus o tem, Sua santa paz, Me entrevistou lá, Dentro do Instituto, Vejam bem onde vai vir, A outra peça do meu corpo, Me entrevistou lá no Instituto, E nesta entrevista, Que vieram várias pessoas, Me procurar, Me ver, E daí veio uma mulher, Uma viúva, Vejam bem meus filhos, Como é que Deus programa as coisas, Uma viúva, Que tinha uma loja de calçado, Que ela havia herdado do marido, Aí quando ela estava lá, Diante de mim, Que o meu pai disse, Por causa das palavras, Que eu falei, Em mil anos, Ele tomará de lo mio, Tudo que meu, Padre tem lo mio, Por isso eu he dicho, Ele tomará de lo mio, Então, O meu pai disse, Que eu era obrigado, Eu estava de túnica, Mas ainda com sapato branco, Aí disse que eu era obrigado, Que eu usava junto com o safari branco, Antes do jejum, Diz que eu era obrigado a assumir, Inclusive a sandália, Daí, Eu estou cortando uma parte, Demora muito, Se eu vou explicar tudo, Que lá na casa da verdade, Estou indo direto, Daí que eu tinha que, Considerar, Disse o senhor, Que eu tinha que vestir, Calçar uma sandália, Daí eu falei, Com esta mulher, Que ela veio me visitar, Mas não foi nesse dia, Que eu falei, Eu estou já, Resumindo, Lá na loja dela, No ateliê dela, Ela fez a sandália, Eu fui lá, No dia que eu fui lá, Para calçar a sandália, A primeira vez, Sentei em uma cadeira, Ela se abaixou lá, E foi, Colocar a sandália no meu pé, Aí quando ela estava colocando, A sandália no meu pé, Ela parou, Estava fazendo, Ver se deu certo, E disse, Maestro, Eu quero, Hablar, Uma história, Que eu tenho, De minha infância, Diz ela, Maestro, Eu queria, Falou uma história, Que eu tenho, De minha infância, Hable, Diz ela, Aí ela, Parou de fazer o serviço, Para me contar, Que quando eu, Era chica, Diz ela, Minha mãe me conduziu a um avidente, Quando eu era pequena, Minha mãe me conduziu a um avidente, E ela, E ela, E ela, E ela, Diz ela, Que eu, Que eu, Eu ia, Que eu ia casar, Tener filhos, Mas, Que minha missão, Não tinha que ser, Casar, Tener filhos, Reproducí-me, Minha missão, Não era esta, E saí, Sali de olhar, Diz ela, Pensativa, Ela era chica, Aí quando cresceu, Casou, Teve filhos, E daí, Viu o avô, Cujo marido, Deixou essa sapataria, Para ela, Como, Herança, Então assim, Há hora, Diz ela, Mirou assim, Para mim, E, Para os pés, E colocou a sandália, Há hora, Eu sinto, Que estou, Cumprindo minha missão, Eu, Venido ao mundo, Para ser sua primeira sandália, Diz ela, E, Lacrimejou sobre meus pés, Essas lágrimas, Que ela derramou sobre meus pés, Por ocasião da feitura da sandália, Foram me utilíssimas, Juntando as lágrimas da Berta Sánchez, Sobre a túnica, Quando eu estava em um aeroporto, Em um ardoviar, Em uma estação de trem, E debochavam de mim, Eu lembrava dessas lágrimas, Lembrava, Primeiro do senhor, Que me mandou vestir a túnica, Mas depois lembrava dessas lágrimas, Nos meus pés, Sentia ela de novo, E na minha túnica, E lembrava, Que essas pessoas, Foram instruídas, Inspiradas, Pelo meu pai, Senhor de Deus, Para que eu pudesse, Para que eu pudesse ir adiante, Um Deus te salveirá, Aí quando eu chegasse, Maestro, Vuestra fraçada, Mas era um manto, Da cor, De, Lampura, Não era com essa cor, Não era colorido, Era feio, Até meio desprezei ele, Quando eu vi, Eu disse, Maestro, Vuestra fraçada, Que estava muito frio, Daí eu peguei ele, Mas não gostei, Porque achei a cor, É uma cor de sujo, Como se fosse sujo, Sabe, E daí hoje, Não vai dar tempo, Provavelmente, Para eu explicar, E mostrar, Esse manquino, É este aqui, Este está guardado, Os discípulos guardam como, Uma lembrança, Depois a história, Como é que ele foi tingido, Como foi difícil de achar, Alguma tintura aí, Que tingisse ele, Num outro programa, De se abordar, E eu falo, Como é que conseguiu, Achar uma tinturaria, Que diziam, Que se eu fosse tingir, Em Creil, Em Montreterre, Em Amiens, Em Paris, Diziam que se fosse tingir, O manto, Ele ia encolher, Porque na hora, De tingir com, Água quente, Sei lá, Como é que é o processo, E só em Bergerac, Que eu consegui, Que tingisse o meu manto, Da cor que o senhor, Determinou, Que ele disse, Que era rouge, Eclesiástico, Começava na França, Ele falou, Que esta que tinha que ser a cor, E daí, Essa história, Um dia, Estive no outro programa, Lembrar, Porque senão vai, Consumir muito, E não dá para pegar o manto, E mostrar agora, Então, No programa, De novo, Se alguém lembrar, Volto a esse assunto, E vocês lembram, Do que está, Mas, Daí, Então, Começou a lhes falar, Meus filhos, Já que fez essa pergunta, Inteligente, Segulia, Que tem, Que tem toda uma história, Para que eu tenha que vestir, A vestimenta que eu tinha, Outrora, Diz o detalhe popular, E a verdade, Que o hábito não faz o monge, E não faz, Mas eu não sou monge, Eu sou filho do homem, E eu disse com a minha boca, Há dois mil anos, Que quando eu voltasse, Eu ia ter tudo de volta, Que era meu, Note bem, Que eu disse assim, Quando vier o filho do homem, O consolador, Ele tomará do que é meu, Tudo que meu pai tem, É meu, Por isso eu disse, Que ele tomará do que é meu, Então a natureza, Me devolveu, A túnica de linho, Ah, A parte mais difícil, Para mim, Assumir minha, Minha, Minha indumentária, Foi a coroa, Essa foi a mais difícil, Ele veio em um ano, Para, Tomar as providências, Para fazer minha primeira coroa, Porque o senhor disse, Que se eu, Me mostrou na televisão, Estava lá em Antolina, No estado do Paraná, Quando me mostrou na televisão, O indivíduo que estava careca, Ou seja, Despojado dos seus, Recursos capilares, E ele disse, Se tu não obedecer a ordem que te dei, De retomar a coroa, Tu vai ficar com ele, O senhor disse, Daí eu falei para os discípulos, E eu disse, Quem fará? Ele disse assim, Está aí, Um servente de pedreiro, Que naquele tempo, Vivia como discípulo, Ele fará, Porque o senhor, Não escolhe os capazes, Ele capacita, Os escolhidos, E aí, Ele fez, Conforme a ordem do senhor, Aí mais grave, Ele me obrigou, Desfilar na rua das flores, Isso pode mostrar, Lá mostra, Desfila agora, Mostra lá, Vira a câmera para lá, Na rua das flores, Desfilar com a coroa, Na rua das flores, Minhas filhas, Foi complicadíssimo, Mas eu obedeci ao senhor, Agora bota a mata lá, Quando eu estou falando, O povo lá, Em plena, Balácio, Da avenida lá, Do extinto, Bavirinos lá, É onde eu, O sede do Bavirino, Para lá, Da avenida, Ali eu estava, Para ver, Cumprir na ordem do senhor, Com a coroa, Como ela era, Primitivamente, Mais tarde, Ele ordenou, Que removesse o espinho, Que tinha o sistema de branco, Está tudo explicado, Também na net, Tem que conhecer, Minha história da coroa, Que, Como é o nome do título, Que está lá? Enrique Cristo, A coroa da paz, Enrique Cristo, E a coroa da paz, Está lá, Na net, Enrique Cristo, Por do orto, Quando era, Então, Enrique Cristo, Nete, Está lá, Para quem quiser ver, Então, Hoje, A pergunta dele, Inteligente, Inspirada, Mas requer uma resposta, Que inclusive, Vai sobrar um pedaço, Para o programa, Que vem, Se ele mesmo pedir, Se ele mesmo, Esse, Golias, Aí, Quiser me dar uma pedrada, Dessa, No domingo, No sábado que vem, Não, Quem levou a pedrada, Foi o Golias, Estou invertindo, Quiser, É, Quiser que eu dê uma pedrada, Nel, Ele, 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 Me pergunta, De novo, Inteligentemente, Sobre, O que aconteceu, Para eu tingir, Meu mano, Daí, Eu explicarei, Do que aconteceu, Lá em Bergerac, Na França, Encontrar, Eu contarei a história, Devo montar, Como é que foi a dificuldade, Para chegar lá, Quando é que o senhor disse, Num hotel, 4 As, Quando ele falou, Que eu tinha, Que tingir meu manto, Daquela cor, E, Eu vou contar os detalhes, Se vocês me lembrarem, Me lembrem, Sábado que vem, Eu vou contar, Português, Degas, Irri, Dizem que o sexo, É a melhor forma, De guardar energia, E transformá-las, Em coisas boas, E ruins, É verdade isso? Bem, O sexo, Não é um guarda energia, O sexo, É uma energia, Sexo, Né? Agora, Cada um, Dependendo do tempo, Do passar do tempo, Cada um, Usa, Como forma impor, No meu caso, Até 1979, Eu vivi como os homens, Vivem no mundo, Aí lá o Senhor, Me deu poder, Sobre a carne, Né? Me deu, Poder de transmutar, Eu ensino, Os meus discípulos, A quem quiser aprender, Através da oração, Transmutar o sexo, Que sobe via coluna vertebral, E vem, Dar uma êxtase, Ao cérebro, Você pode experimentar, Algo, Que não é possível, Na acúmula, Com quem quer ser, Tudo depende, É óbvio, De cada um, Tem pessoas, Que estão ainda, Naquelas condições, Por exemplo, Uma pessoa, Que veio ao mundo, Para reproduzir, Daí ela tem que, Se acostar, Com uma, Pessoa do sexo oposto, E reproduzir, Daí o sexo, Vai ser, Para fins de reprodução, Cada caso, É um caso, Cada ser humano, Tem pessoas, Eu sei, Que tem um grupo, De esotéricos, Que até choram, Quando tem uma derrota, Que tem, A América Latina, Inteira, Conheci, Essas pessoas, Que pertencem a um grupo, Dos, A um beor, Como é? Samuel, A um beor, Isso, Ele morava no México, Já desenganou, Agora a viúva dele, Continua divulgando, Um esquema, Esotérico, Que é um caso deles, Que eles tentam fazer, Mas quando eles não conseguem, Eles ficam muito tristes, É verdade, A derrota, Entre os testes, Qualquer pessoa, Não é meus filhos? Mas então o sexo é uma questão, O sexo é uma coisa divina, Foi Deus que criou, Tudo o sexo, O corpo humano, Só que aí, Como o meu pai mesmo disse, Que o ápice da evolução humana, Passa necessariamente, Pelos restritores da carne, As pessoas às vezes, Passam por um processo, Purgatório, De purgatório, Para depois, Conseguirem enxergar, O que é melhor, Para o espírito, Para a alma, Tenho toda a minha paz, Manzano, Por que você retornou no Brasil? Eu reencarnei, No Brasil, Sim, Numa pequena AD, Lá em Santa Catarina, Chamada Indai, Hoje já tem status de cidade, Para não ficar, Aparecidos comigo, É, Porque hoje em dia, Vemos que diz, Ah, mas você disse, Que você nasceu no AD, Sim, Era um AD, Agora já, Naquele tempo, Andava de caroça, Afinal de contas, Eu não cozinharia, Na primeira fervura, Já estou com 63 anos, Se fosse uma ave, Não é verdade? Então daí, Como é um dizer popular, Então, O senhor escolheu o Brasil, Para ser, O lugar, Onde o filho dele desencarnasse, Por uma série de razões, Uma das quais é, A dimensão continental do Brasil, A outra é, Que é só no Brasil, Que tem, Só no Brasil, Que tem, A nova Jerusalém, No Apocalipse 21, Então, Como é que eu ia sediar, O reino dele aqui, Na nova Jerusalém, Se, Eu tivesse reencarnado, Em outro lugar, Ia ser mais complicado, Para mim, Para a minha condição, Eu ia ter que enfrentar, Briga com corruptos, Com legisladores, Com poder judiciário, Ia ter que me naturalizar, De repente, Então, Eu já, Assim mesmo, Eu tive que viver 15 anos, No Brasil, Como apátrida, Até que o poder judiciário, Reconhecesse, Meu nome, Minha identidade, Imagina se eu tivesse, Nascido um estrangeiro, Daí que nunca, Ia reconhecer, Aqui eu tive, Uma grande batalha, Que graças a Deus, Não gastei um centavo, Mas eu tive uma batalha, Para sobrepujar, Um processo de falsidade, De honor, Que me impuseram, Só no ano 2000, Que as autoridades judiciárias, Compreenderam, Inspiradas por Deus, Que eu tenho direito sim, De usar o meu nome, Que paguei com o meu sangue na cruz, Indre, Só então eles entenderam, Coagidos pelo poder de Deus, Lógico, Não vai pensar que vieram me tomar, Pedir uma benção, Não, Foi Deus que mostrou para eles, Que eles tinham que, Reconhecer o meu direito, De usar o meu nome, Então vejam bem meus filhos, Se eu tivesse nascido no estrangeiro, Eu não sei como ia fazer, Para eu vir aqui, Para Nova Jerusalém, Do Apocalipse 21, Que é Brasília, Aqui onde está cidad, O reino de Deus, Inclusive tem muita gente, Que me perguntam, Ah, mas por que você está em Brasília, Porque Brasília, Onde estão os corruptos, Porque Brasília, Eu não sei mais o que, Porque o governador, Vai virar do palácio para prisão, E você foi justamente, Para uma cidade dessa, Justamente, Eu estou aqui, Porque aqui é a Nova Jerusalém, Os corruptos, Fenecerão, Passarão, Morrerão, Desenganarão, E a Nova Jerusalém, Continuará, Sendo a Nova Jerusalém, Do Apocalipse 21, Então os governos passam, Mas a cidade, Do meu pai, A cidade do meu Deus, Ficará, Então os corruptos, Vêm aqui, Vêm de diferentes partes, Do Brasil e do mundo, Vêm e voltam, Né, Uns já tem a baixa hora de sepultura, E outros, Naturalmente, Pela lei, Da natureza, Baixarão também, E daí, Esses dias eu estava lá em Curitiba, Até vi, Um deputado, Que me entrevistava, Muitas vezes, Uma semana, Cadê, Por peculato lá, Então, Entende? Uma hora dessa, Alguém, Mas ele foi apenas apanhado, No Malha Pina, Que as leis que eles fazem, Os deputados, Enfim, Para se defender, E tudo, É como a teia de aranha, Ele deu um cochilo, E foi apanhado, Se não tivesse cochilado, Atravessado, Que a teia de aranha, Onde os pequenos insetos, Ficam, E os grandes, Os besouros, Rompem, Né, É assim que eu vi que é, E assim que eu já vi, Que alguns sapientes viram que é, Meus filhos, Eu, Quero deixar então bem claro, Que a Brasília, Do meu Senhor e meu Deus, A Brasília que o meu pai disse, Porque daqui, Eu procuro imaginar, Meus filhos, Vós que me perguntais, Por que que eu estou vivendo aqui, Justamente onde alegam, Que estão os corruptos, Será que tira um deles, Um só, Dos corruptos, Daqui a 100 anos? Não, Mas o reino de Deus, Estará implantado aqui, Estará sediado aqui, Neste local, Entende? Hoje por acaso, Vão me perguntar, E quem me sucederá, Quando eu partire, Ninguém vai me suceder, Os discípulos vão cumprir, A obrigação deles, Dar manutenção, O reino de Deus, Vão ser muito bem vistos, Porque aí, Então, Estará, Só os filhos de Deus, Para conviver com eles, Então, É isto, Então, A nova Jerusalém, No Apocalipse 21, Ela está, Acima, Dos corruptos, E também, Acima dos lobos, Com pele de ovelha, Que vem aqui, E falam, E falam, E encabrestam, Também está, Acima de tudo isso, A nova Jerusalém, Eles, Todos, Passaram, Os lobos, Com pele de ovelha, Os corruptos, E a casa do meu pai, Estará aqui, Instalada, Exatamente, Aqui onde ela está, Será a sede dele, Durante, Miléres, Tenham todos, A minha paz, Cida Maria, Henrique, Qual foi o momento, Mais feliz, Que você teve no Brasil? Para ser bem franco, Bem franco, Menar que ela fez a pergunta, O momento mais, Mais, Feliz mesmo, Foi quando eu vim, Instalar o reino de meu pai, Aqui na Nova Jerusalém, Já que ela fez a pergunta, Foi o momento melhor, Da minha vida, Foi melhor ainda, Do que quando o Poder Judiciário, Finalmente, Reconheceu o meu direito, De usar o meu nome, Que eu deixei de ser apátrida, Melhor ainda, Três momentos importantes, Da minha vida, Este, Quando, O Poder Judiciário do Estado, Reconheceu, Representando, Todo o Brasil, Reconheceu, O meu direito, De usar o meu nome, Antes disto, O dia da minha revolução, Em Belém, Quando o Senhor Deus, Meu pai, Disse dentro da catedral, O nome da Sost, E disse, Que seria, Futuramente, Seriado aqui, Na Nova Jerusalém, Está lá no Estatuto, Para quem não quiser, Quem quiser, Pode solicitar, Um extrato, Do Estatuto, Um trecho, Onde está explicado, Por que que eu vim para Brasília, Está lá no site, Está lá no site, Para quem quiser ver, Ótimo, Está lá, Dei, Acabou de falar, Então está lá, Para quem quiser ver, Está lá, Por que que eu vim para Brasília, Está lá, A data da fundação, Porque ela nasceu, Dia 28 de fevereiro de 82, A Sost, Mas ela foi formalizada, Em abril, Do mesmo ano, Não é assim? É, Em abril, E daí, Agora, No dia da formalização, Eu exigi que o meu assessor jurídico, Que foi o fundador dela comigo, Doutor Edson Santanini, Que é para mim, Para os que sabem quem sou, Simão Pedro, Que me enganou, Que ele botasse lá, Que ele colocasse lá, Que a sede, Definitivamente, Seria em Brasília, A sede futura, Que lá era a sede provisória, Está no Estaduto, Isso que é interessante, Para aqueles que pensam, Que eu vim para Brasília, Fazer uma aventura, Porque desde que eu estive aqui, A primeira vez em 1980, O senhor já disse, Que aqui, Era a Nova Jerusalém, E que era aqui, Que eu tinha que vir, Transferir depois, A sede do reino dele, Então, Aqueles que tem curiosidade jurídica, Podem olhar lá, Onde está, Essas datas, Que é importante ver, Porque tem gente, Pensa que ele veio para Brasília, De repente, Como, Essa pergunta que fizeram, É sobre, Por que que vim para Brasília, É isso? Não, Ela perguntou, Um momento mais feliz, Que o senhor teve no Brasil, Ah, então tá, Mostra, É que foi, Tá, Então, Quero que saiba, Ela que para mim foi, Eu vim viver aqui, No lugar que o senhor designou, Para sediar definitivamente, O reino dele, Então, Para mim, A minha chegada aqui, E organização, Organizando tudo, Até teve um jornalista, Da Gazeta, Do povo do Paraná, Que perguntou para mim, Por que estás tão diferente, Aqui, Enri? Porque eu cheguei, Agora eu cheguei cá, Por que estou diferente, Porque eu estou aqui na casa do meu pai, Enfim, Ele, Até escreveu, Na matéria dele, Na Gazeta do Povo, Então tá, Eu vou pedir, Terminou aqui, Então, Vou pedir ao pai, A bênção, E, A gente, Se vê, O pai, Eterno, Enefável, Deus infalível, O Criador do Universo, Das culminâncias do teu reino, Do trono, Do teu poder, Do alto, Qual teus olhos temíveis, Tudo descobrem, Tudo bem, Abençoe teus filhos, Com saúde, Luz e justiça, Que tua, É toda glória, Perturo sempre, O pai, Só agora que lembrei, Que eu prometi, Que ia dar, Pedir ao pai, Também a bênção, Em inglês, Em francês, Pronto, Daquiado, Pediu ao pai, De novo, Pronto, A bênção, Nunca é demais, Minhas filhas, Começam pelo que é mais difícil, Para mim, Em inglês, Oh, Father, Bless your children, With help, Light and justice, Peace be with all. Oh, Père, Éternel et ineffable, Dieu invalible, Créateur de l'univers, De culminance de ton royaume, De trône ou de ton pouvoir, Oh, de quel tes yeux puissantes voient toutes, Béni tes fils, Avec santé, Lumière et justice, Pour que tu sais toutes les gloires, Aujourd'hui et toujours, Tu, mon Père, Que la peste avec tous mes enfants, Nostalgie, Mes enfants, Nostalgie, Mes fils, Oh, Padre, Oh, Padre, Eterno e ineffable, Dios infalible, Creador del universo, Bendiga a tus hijos, Con salud, Luz e justicia, Porque tuya, Es toda gloria, Para todo el siempre, Oh, Padre, Que a paz, Seja ventosa, Mes filhos, Até sábado, E até sempre, Pessoal, Não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades, Boa noite, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501